Sabe aquela reunião de amigos aí, aquele churrascão no final de semana? Pois então, aprende a tocar o popurri que eu vou te ensinar nesse vídeo que você vai fazer o maior sucesso aí com seu violão, hein? Vamos lá! Fala, tocador! Tudo bem com você? Vinícius Carneiro aqui. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui desse canal. E no vídeo de hoje, vou te ensinar um popurri aí com três modões sertanejos muito famosos, muito conhecidos, onde a gente vai utilizar apenas três acordes simples e uma batida. Tenho certeza que você vai gostar. Vai fazer o maior sucesso aí se você tocar naquele churrascão no final de semana, na roda de amigos. Então já vai deixando o like aqui no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Se você está chegando aqui pela primeira vez, se inscreve aqui no canal porque tem muito conteúdo aí para ajudar você que está começando a tocar violão. Beleza? Vamos lá! Bom, a gente vai utilizar apenas três acordes simples aqui para tocar esse popurri, tá? Vão ser os acordes de Ré maior, o acorde de Lá maior e o acorde de Sol maior. A gente vai utilizar aqui o ritmo de Guarânia, tá? Batida de Guarânia, para tocar todo o popurri. Esse popurri vai ter três músicas, tá? A gente vai juntar aí três pedaços de três modões aí bem famosos, fazer um compilado, vai ficar bem bacana. O ritmo de Guarânia a gente faz assim, ó. Como que você vai executar? Você vai tocar uma vez para baixo com o movimento de polegar, depois uma vez com todos os dedos, mais uma vez com o polegar, e duas vezes para fechar com todos os dedos. Fica assim, ó. Sempre que você for treinar um ritmo novo que você está pegando agora, procura treinar por meio bem devagar, tá? De preferência, isoladamente, somente na mão direita, sem os acordes, para você deixar esses movimentos automáticos e depois você vai juntando com os acordes, que eu tenho certeza que você vai conseguir seguindo essas dicas aí, tranquilo? Bom, agora eu vou tocar o popurri completo do início ao fim, tá? A gente vai estar tocando três músicas, tá? A música Saudade de Minha Terra, a música Meu Reino Encantado e a música 60 Dias Apaixonado. A gente vai emendar as três, você vai ver que vai ficar bem bacana. Eu vou deixar os acordes aqui para você ir conferindo, tá? A batida, tudo certinho. Se você está começando a tocar agora, tem alguma dificuldade aí para fazer os ritmos, para trocar os acordes, está arranhando ainda, está perdido, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do Tocando Fácil Online, que é o meu curso completo de violão para iniciantes, vai te ajudar muito. Lá tem todo o método, todo o passo a passo para você seguir e aprender a tocar violão da forma correta, tá? Vamos lá. Eu nasci num recanto feliz, bem distante da povoação, foi ali que eu vivi muitos anos, com papai, mamãe e os irmãos. Nossa casa é uma casa grande, na encosta de um espigão. Um cercado para apartar bezerro e ao lado um grande margueirão. No quintal tinha um forno de lenha e um pomar onde as aves cantavam, com coberto para guardar o pilão e as traias que o papai usava. De manhã eu ia no paiol, uma espiga de milho eu pegava. Deboleava e jogava no chão, num instante as galinhas juntavam. De que me adianta viver na cidade, se a felicidade não me acompanhar? Adeus, paulistinha, do meu coração. Lá pro meu sertão eu quero voltar. Vira a madrugada, quando a passarada, fazendo alvorada, começa a cantar. Com satisfação, arrei o burrão, cortando o estradão, saio a galopar e vou escutando o gado berrando, sabia cantando no Jequitibá. Viajando pra Mato, no sua parecida do tabuado, lá conheci uma morena que me deixou amarrado. Deixei a linda, pequena, por Deus, confesso desconsolado. Mudei o meu jeito de ser, bebendo pra esquecer, sessenta dias apaixonado. Bom, então assim fica o Pupurri, tá? Se você ficar com alguma dúvida, você volta aí, se você ficar com dúvida ali na troca dos acordes, na sequência dos acordes, vai mudar muito pouco, tá? Só você observar bem que você vai conseguir tocar. Beleza? Se você gostou aqui do vídeo, deixa um comentário dizendo o que você achou, dando sugestões aqui para os novos vídeos do canal. Deixa um like aqui, se inscreve no canal e também me segue no Instagram, arroba Vini Carneiro, sempre tem conteúdo lá pra você também. Eu te vejo aqui no próximo vídeo. Valeu!